Estamos agora divulgando aqui com os estudantes da disciplina Instrumentação 1, Instrumentação em Ciência e da Natureza, aula de hoje, tirando dúvida, em suas Tecnologia 1, é o estudo da Física do primeiro ano e Física do segundo ano. Divulgando as inscrições para o Encontro Físico Norte-Nordeste, edição 2024. As inscrições se encerrarão dia 19 de junho, está aberto, né? O evento vai ser de 25 a 27 de novembro de 2024. Onde? Aracaju, Sergipe, vai passando agora, agora sim, olha aí. Tá? É inscrição aqui de resumos de trabalhos, você escolhe o tema. E tem um antes aqui que já tem um tema. Antes disso, qual é o tema que você está pensando antes? A primeira é a Olimpíada de Física e de Sossego, meu nome é Natan. Desculpa, ele é Natan, rapaz. É Natan, parabéns, Natan. A ideia foi do professor Rafael. O professor Rafael sugeriu, obrigado pelos créditos. E o Anderson está cansado, o Anderson trabalha o dia todo, mexe demais nos computadores dos outros. Mas ele conserta, ele conserta. Então é isso, né? O evento tem a página para você participar, né? E os estudantes poderão participar com a apresentação do trabalho. Aqui na disciplina a gente tem atividades de mecânica, cinemática, dinâmica, trabalho, energia. e oscilações e ondas, já a física do segundo ano e a física térmica. É escolher um tema. Escolher um tema, né? Hoje a gente estudou a cinemática e vai estudar agora a dinâmica. e já pode fazer verificação das leis de Newton utilizando um carrinho de brinquedo. É, rapaz. Segura aí para a gente encerrar. Segura assim. Isso. Levanta aqui. Logo em Ciências e Educação, é o professor Rafael. Abraço para quem abraça. Beijo para quem beija.